Ainda vou me pondar uma história de uma bomba, miúda! Ainda vou me pondar uma bomba, miúda! Ela disse que eu não vou pôr! Ainda vou me pondar uma bomba, miúda! Ainda vou me pondar uma bomba, miúda! Minha pessoa onde foste se meter, só queria te usar! E tu vens agora com a história de não voltar, não vai dar! Já não me quero mais! Você me vai andar, o nosso amor terminou aqui! Você me usaste como bobo, por isso não quero você te importar! Vai embora! Cai fora! Tudo ao fim dei! Nunca te desprezei! Entregaste a tua vida em alguém! Agora eu quero ir voltar! É cheio de canto! O aroma do seu terreno! O cumbuesa! De um país! Bochão! Tu me deixaste a sofrer, este amor que prometeste! Tu me deixaste a chorar, este amor que tu amava! Já não sei como arrancar, este amor que tá dentro de mim! Meu amor, volta pra mim! Vem acabar esta dor! Eu já tentei esquecer de ti, mas meu coração não quero esquecer! Este amor que me enganou! Eu não quero agora, estou a chorar! Nunca falta este amor! Que me enganou! E me rejeitou! Hoje agora estou assim! Pai grande! Mama do Arricho! Vos de vós! Isto é bom, Valdão! Meu amor, será que tu não pode dar mais uma chance pra me viver com você! Isso, meu amor! Não consigo nem dormir! Longe de você! Ele está aqui abaixada! Durante a meia-noite, na minha cama, só pra ir dormir! Em cima do sofá! Não consigo nem dormir! Isso, meu amor! Apesar do amor que a gente faz sempre em cima do sofá! A se resolver! Só pra comer, deve procurar! Oh, oh! Esta vida é complicada! Descubra duas vezes em torno a motorista! Ei! Oh, oh! Mas as garacias em torno a tome padrão! Esta vida é complicada! Um patrão! Também é policia tem que ser patrão! Nooo! Uh-uuu! Ou-uuu! Ou-uuu-uuu! Teno da na 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 na! Ou-uuu! Ouu-uuu. Ouu-uuu! Ouu-uuu. Ouuu-uuu-uuu! Ouuu-uuu! E sofrer, só pra comer, deve procurar Não me despreza ninguém Do que sofrer não chora, esta vida é complicada Do que sofrer não chora, olha pra Deus ele vai te ajudar Do que sofrer não chora, esta vida é complicada Do que sofrer não chora, olha pra Deus ele vai te ajudar Do que sofrer não chora, esta vida é complicada Do que sofrer não chora, olha pra Deus ele vai te ajudar Do que sofrer não chora, esta vida é complicada Do que sofrer não chora, olha pra Deus ele vai te ajudar Que ser pra todos meus fá Da saco hoje ainda é uma boa Dominique tá com o Vesco Bomba Atômica Ninguém me para Os Mokatimila e a Matassa Serão bem-vindos à explosão da Bomba Atômica Obrigado por assistir